VASCAÍNO DO CERRADO Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado gravando um vídeo aqui, alterno dessa 37ª rodada da Série B e a coisa complicou para o Vasco, aqui ó, direto do campo de futebol vim correr um pouquinho, né? Eu pensei, vou sair de casa, não vou ficar assistindo a porra desses jogos aí não porque eu me estresso demais e a gente não merece passar por tudo que a gente tem passado, né? E ficar torcendo, secando times na Série B é o fim da picada para o torcedor vascaíno, né? Então os resultados terminaram agora há pouco, resultados que não contribuem de jeito nenhum com o Vasco, né? Que também não se ajudou e o pior de todos foi o Ituano que venceu fraquíssimo Londrina não sei se abriu as pernas, também nem vi a porra do jogo, nem quero saber não é obrigação do Londrina, a obrigação era do Vasco, né? E o Ituano vence por 2x0 Londrina e agora vai para a última rodada a dois pontos do Vasco jogando em casa em São Paulo com o estádio lotado, com esse time nojento, antipático, fraco esse time lixo montado por essa gestão Joyce Salgado, né? Então uma vitória para o Ituano, o Ituano entra para a Série A e o Vasco repete uma Série B, simples assim, simples assim O Vasco vai para São Paulo precisando empatar para subir para a primeira divisão O Bahia empatou, né? Empatou em 1x1, empata com o número de pontos com o Vasco mas passa o Vasco no critério de saldo de gols, então já não interessa mais o Bahia o Bahia vai pegar o CRB no último jogo em Alagoas e não interessa porque se o Vasco perde o Bahia, perde o Bahia, passa o Vasco não Então se o Vasco empata, o Vasco passa o Ituano não Então esquece o Bahia, a briga agora é o Vasco e o Ituano O Esporte também ganhou, né? Goleou o Operário por 5x1 O Esporte que tinha que tirar um saldo de 9 gols em 2 jogos, né? Tirou 4, no próximo jogo tem que golear o Vila Nova jogando fora de casa Então acho que o Esporte também a missão está muito mais difícil Ficou fácil para o Ituano, o Ituano agora é o time que tem a faca e o queijo na mão E tem muito Vasco caindo, acreditando que o Vasco vai ganhar pontos na Justiça Deixa eu guardar esse outro celular aqui Porque na área que eu estou aqui ela não é muito legal não É meio barra pesada, mas vamos lá Aqui é a velha 38 do Guaral Joguei muito nesse campão de terra aqui Agora não tem mais não, era um campo de terra que tinha campeonato O bicho pegava aqui, viu? Agora não, agora é o sintético aqui Vamos lá, vamos voltar a raciocinar aqui Tem Vasco caindo imaginando que o Vasco vai ganhar pontos No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro No Tribunal de Justiça de Esportivo Se fosse do Rio de Janeiro O Salgado, mas é sempre Vasco Até não duvidava, né? Mas não é não, é do Tribunal de Justiça de Esportivo Só que isso é uma decisão hoje do Tribunal de Justiça de Esportivo E o Ceará não perdeu pontos na invasão que houve lá no Castelão Isso já foi um balde de água fria nos vascaínos que queriam subir no tapetão Porque pra mim isso é subir no tapetão Acho que a obrigação do Vasco é subir jogando futebol O Vasco não mereceu ganhar do esporte Ah, mas aí eu sei que vai ter vascaíno puto dizendo que não interessa A regra é regra, tem que ganhar ponto Beleza, se acontecer tá ok, vamos pra Série A Mas pra mim é uma vergonha Eu me sinto envergonhado de subir dessa maneira Mesmo achando que a CBF é um lixo, um covil de gente safada, bandido, ladrão Mesmo assim eu me sinto envergonhado em ter que usar desse tipo de artifício Pra subir pra primeira divisão Mas tá, aí saiu um vídeo do presidente do Tribunal de Justiça de Esportivo Dizendo que só não tirou pontos do Ceará Porque na ocasião quem fez o gol foi o Ceará contra o Cuiabá Que ele só podia usar o artigo 205 Que é o que penaliza o time mandante Desde que o visitante tivesse feito o gol O Cuiabá, nesse caso, levando pra o caso do Vasco Esporte O Vasco é que fez o gol, não foi o Esporte Então pensando dessa maneira O julgamento, que não vai ser em dezembro Eu errei, vai ser semana que vem Né, dia 3 de novembro O julgamento pode se tirar pontos do Esporte e dar pra o Vasco Porque repito, pra mim vai ser uma vergonha subir dessa forma Mas vamos lá, se subir A regra é regra, ela tem que ser cumprida, né É assim que muito vascaíno vai dizer E realmente é assim que a coisa funciona Eu vou deixar o trecho do presidente do Tribunal de Rio de Janeiro Falando sobre essa Não penalidade ao Ceará com perda de pontos Porque quem fez o gol foi o time da casa E não o time visitante Eu vou, eu pego um lance Para não aplicar, não vou aplicar o 205 Pego um lance Quem fez o gol foi o Ceará Se tivesse sido o Cuiabá a fazer o gol naquele momento Estaria caracterizado o 215 Mas quem fez o gol funcionar Então tá aí, a coisa complicou E a gente tem aí a dura missão Com esse time E a São Paulo encarar o melhor time do segundo turno Que é o Ituano E não perder lá pra poder subir pra primeira divisão Temos que agradecer a muita gente A lista é extensa Primeiro aos jornalistas, aos youtubers Que apoiaram a gestão de Jorge Salgado Apoiaram descaradamente a gestão de Jorge Salgado E sugaram E ganharam entrevistas exclusivas em seus podcasts E agora vê o Vasco nessa situação Primeiro a eles Segundo essa gestão de gente canalha De gente safada A pior gestão que existiu na história do futebol brasileiro Que além de levar o Vasco pra uma série B Faz o Vasco repetir uma série B Traz um profissional que nunca trabalhou como executivo de futebol Pra montar um elenco pra 2022 Repete-se o erro que cometeu com o Alexandre Pássaro Trazendo o Carlos Brasil pra assumir esse papel E muitos desses canais apoiaram E eu sei de canal que eu saí de grupo De youtuber Que disse que não Que eu tava pegando no pé Porque o negócio era político Deixa o homem trabalhar O Carlos Brasil tem experiência com base Todo executivo um dia teve que começar E hoje nenhum dessas pessoas se acusa Inclusive fica fazendo vídeo agora detonando o Carlos Brasil Então o Carlos Brasil foi um erro dessa gestão Mais um erro Que foi proposital Foi proposital Tudo que aconteceu no Vasco foi proposital Pra desvalorizar a marca Pra o Vasco ser vendido barato E quem assumiu a empresa 777 Pachines Não fez absolutamente nada Não fez absolutamente nada de diferente do que vinha acontecendo O CEO é o mesmo O gerente de futebol Nem pra dar uma resposta pra torcida Não mandaram o gerente e o CEO embora Tipo assim, ó, agora assumiu uma gestão profissional Nem pra isso os caras fizeram Trouxeram um executivo de merda E não conseguiram Porque a contratação do Palácios Daquele Matheus Ribeiro E de outros jogadores que chegaram aí na janela Foi com a Val Foi com o Scout Foi já com o trabalho Da 777 Pachines É lógico que eu não posso culpar a empresa Por tudo que tá acontecendo no Vasco hoje Que eles tão entrando agora Mas tudo Tudo corraborou Pra que o Vasco chegasse nessa situação De ter que ir a São Paulo E de repente repetir uma Série B o ano que vem Aí você vê o presidente da 777 Ou o dono lá, o Josh Dizer que Ah, não tem problema Se ficar na Série B é até legal Porque a gente consegue ajustar o Vasco No médio e longo prazo Aí você vê o Salgado Com esse mesmo discurso Jornalistas falando exatamente a mesma coisa Então é revoltante Eu até saí de casa hoje Pra jogar uma bola Falei, não vou ficar me estressando Assistindo Série B Porque ninguém merece, né Mas tá aí Resultado péssimo pra o Vasco Que agora eu falo Que o Vasco Pode realmente repetir uma Série B Mesmo com 97% de possibilidade De subir pra primeira divisão Conseguiu a proeza de jogar Essa possibilidade No lixo Tá bom? Vou deixar pra finalizar aí O Carlos Alberto Lá nos donos da bola Falando que teve no estádio ontem Ficou revoltado com tudo que viu Muito mais com O conformismo dos jogadores do Vasco Esse elenco fraco E O fato do Zé Ricardo Ter mexido no time errado Colocando o Palácio Da outra vez tirou o Nenê Pra entrar com o Alex Teixeira O titular que não deu certo Enfim Vou deixar aí pra finalizar E agradecer aí A força que vocês têm dado ao canal E vamos esperar agora Até o próximo domingo Pra ver se o Vasco Consegue uma vaga na Série B Deixa o seu joinha Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Agradeço mais uma vez A força de todos vocês Fiquem com Deus E saudações Para os caídos Cara, não tá tudo bem não Porque eu fiquei bastante Bastante chateado E assim Inclusive agradecer A todo o carinho Que a torcida do Vasco Teve comigo Galera toda assiste O Donos da Bola Mandaram um beijo Pra vocês Enfim Inclusive tava o Donizete Pantera Lá no camarote Que Bernardo que arrumou Sorato Os caras indignados Da forma que o Vasco Se comportou A torcida O tempo inteiro Incentivando o time Fez um papel maravilhoso Em momento nenhum Em momento nenhum Mesmo o Vasco Com essa atuação pífia A torcida ficou contra o time A torcida A torcida apoiou O tempo inteiro Não é um caça às bruxas não Mas no futebol Quando algumas coisas Não acontecem O treinador Tem que chamar a responsabilidade E o Jorginho Na minha opinião Ele erra Quando ele bota o Palácios ontem O time perdeu a pegada O time perde a pegada Eu fiquei vendo o jogo De um ângulo Que dava pra ver muito bem Como o Vasco perdia Todas as segundas bolas No meio campo E assim Mesmo fazendo o primeiro gol O Sampaio Corrêa Esmagou o Vasco O tempo inteiro Não pode Jogando em casa O Vasco não perdia em casa Uma expectativa danada Vários ídolos do clube lá A torcida fazendo Uma festa maravilhosa E o Vasco tem essa atuação E assim O que mais me deixa irritado É a forma Que como os jogadores Saem da partida Achando que tá tudo normal Não tá A Picles entrou A Picles entrou E a gente avisava isso aqui O Ituano hoje Só depende dele Se o Ituano ganhar hoje O Ituano ganhar do Vasco Sobe o Ituano E assim Por merecimento O Vasco não tá Não tá Na batida pra subir É Tá muito feio gente Tá muito feio E assim Tô indignado Eu tô vendo Tô te vendo Porque assim Ontem na hora do gol Me emocionei Brinquei Gritei Pô os torcedores lá Cara Eu saí nervoso de lá Saí nervoso de lá